Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a configuração do Wi-Fi. Primeiro passo é a gente entrar no aplicativo Solarman Smart e fazer a conexão no Wi-Fi que a gente deseja ligar o Wi-Fi do nosso inversor. Então meu celular aqui já está conectado no Wi-Fi que eu vou ligar o meu inversor, certo? Abro o aplicativo, entro na planta, depois eu vou clicar aqui em cima, nessa barrinha, em dispositivo. Espero ele carregar as informações, clico em Data Logger, espero carregar e depois clico aqui, Redes de Dispositivos. Feito isso, aqui o aplicativo já selecionou o Wi-Fi que eu estou conectado como sendo o Wi-Fi que ele vai conectar ao inversor. Depois disso a gente vai digitar aqui a senha desse Wi-Fi, né? Feito isso, eu vou clicar agora aqui, comece a configurar. Ele vai fazer um teste para ver se o Wi-Fi está funcionando. Agora ele solicita que a gente conecte o Wi-Fi do nosso celular no Wi-Fi do inversor. Qual que é esse Wi-Fi? Você consegue observar aqui, na antena do seu inversor, você consegue observar. O Wi-Fi sempre vai ser a P, uma setinha, um tracinho e esse número que está aqui, no caso 166631. Na sua antena vai ter outro número. A senha para você se conectar no seu Wi-Fi vai ser essa aqui, BF89, vai ser a que está escrito lá na sua antena. Como aqui eu já conectei, o processo é mais simples, né? Eu só venho aqui, já coloquei a senha anteriormente, eu só venho aqui e seleciono o Wi-Fi do inversor. Feito isso, meu celular está conectado no Wi-Fi do inversor, ele já começa a configuração automaticamente. Agora é só aguardar e esperar ele finalizar os passos. Pronto, você já fez a alteração da senha do Wi-Fi, já reconfigurou a sua antena, né? Agora é só esperar cerca de 10 minutos para as informações atualizadas aparecerem no aplicativo. Outra maneira da gente verificar se deu tudo certo é olhando a nossa antena aqui. No caso aqui, a luz net vai ficar sempre acesa, ó. Tá vendo?